E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, ADC-2, Tunter Killer, matador de tanque. Como é de costume durante essa semana e durante esse mês, eu estou refazendo vídeos de lançamento de armamentos do A-10. Estamos na fase dos AGM-65. Estamos na fase de lançamento do misto AGM-65. O modelo que eu vou disparar aqui hoje é o AGM-65H. AGM-65H. Deixa eu só ver ele rapidinho aqui. Parece que aqui no DCS, ele só tem uma função que é... Peraí, cadê, 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 cadê? AGM-65H. Essa versão que é usada no DCS, aqui no A-10, ela é usada quando você tende a atingir o alvo numa distância além do alcance visual. Sabe quando você tem a área de trekking do Maverick, que é em torno de 8, 7 milhas? Pois bem, no modo AGM-65H, se você tiver acima de 20 mil pés, em torno de 15 até 13 mil milhas, você pode disparar que você acerta o alvo. Nas versões antigas do DCS, eu já acertei alvos até com 15. Eu estava fazendo um pré-teste aqui, eu acertei com 15, depois não acertei mais. Acertei com 14, depois não acertei mais. Então, ele tem uma média entre 15 e 13 milhas. Como o AGM-65H só serve para isso aqui, eu vou fazer um lançamento dela em torno de 20 mil pés. E vamos lançá-lo em torno de 15 e 14 milhas de distância. Sem aquela área do cochete de travamento do AGM-65, como vocês já viram. No meu canal, acho que tem um ou dois vídeos dele. É que essa versão aqui só é usada para isso. Então, vamos aproveitar e refazer o vídeo aqui. Espera aí. Deixa eu ver qual é a missão. Ah, é. Lá no Cáucasus. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Acompanha aí. Beleza, beleza. Só configurar uns negócios rapidinho aqui. Beleza. Presumindo que você saiba onde está o alvo. Por isso, o objetivo aqui é só lançar o armamento. Não é procurar alvo, não. Viu, pessoal? Só passar o waypoint. TGP. Está tudo ok. Ensoi. Vou mandar ele para lá. Toca essa tela aqui. Dá outro zoom. Vamos colocar ele ali por enquanto. Estamos a 24 milhas do alvo. Só mudar um negócio aqui. 0.5. O slew. O slew do Maverick. É. Bora lá, Maverick. Vamos lá. Só colocar ele ali no meio para ficar bonito. Vou aplicar o slew. AGM-65H. Vamos lançar ele aqui, pessoal. Estamos a 20 mil pés. A ideia é disparar em torno entre 15 e 13 milhas do alvo. DCS World. A-10-C-2. Tanto é aquilo. Matador de tanque. Nosso alvo é esse Oz aqui. Ele até sabe que a gente vai estar aqui. Mas não vai ter problema, não. Só marcar o alvo ali. Vamos colocar um waypoint. Tirar o waypoint de navegação lá para não ficar poluído. Olha. Travadinho. Vamos colocar a tela em só. Vamos baixar o Maverick. Vamos dar outro zoom. Trocar a tela. Vou dar um zoom para vocês verem aqui. Esse pontinho preto aqui, é ele. Está vendo o cochete aqui? Não vai ser preenchido. Olha lá. Já sabe que eu estou aqui. Peraí. É só alinhar aqui. Já estamos em 14. Vou disparar com 13. Naquele esquema é... Force Correlate. No meu caso aqui, eu tive de mudar o controle. Vou tentar de mostrar para vocês. Já estou em 13. Force Correlate. Travou. Travou bonitinho. 13 redondo. Foi. Beleza, beleza. Vamos sair da área. Vamos sair da área. Sem nenhuma pressa nenhuma. Ele sabe que eu estou aqui, só que ele não vai me pegar. Vamos colocar ele aqui nas 3 horas aqui. Beleza. Force Correlate, pessoal. Depois eu vou mostrar um negócio que aconteceu aqui. Eu não sei se eu mostrei no vídeo anterior. Eu não mostrei não. Não, peraí. Eu acho que eu não mostrei. O DCS desabilitou o Force Correlate na manete aqui. Agora parece que é só no teclado. Pelo menos para esse controle aqui da Trust Master, né? Vamos ver se ele vai chegar lá perto. Se não vai, a gente volta e atira de novo. Não é problema. Em versões antigas do DCS, eu já usei o Force Correlate até com 15 milhas. 15 não. Acho que era 14. Não era 15 redondo, não. Peraí. Ele vai chegar lá. Eu acho que pode não acertar. Mas que ele vai chegar, vai. Com 13 dá para chegar bem perto. Se eu tivesse mais rápido, seria bom, né? Beleza. Vamos acompanhando aqui. Vamos ver se ele acerta ou chega perto. Se não der, a gente volta lá e atira de novo. Oh, em cima, vi. Se você der um replay no vídeo, eu acho que foi com 13, né? 13 redondo. 13, 12,99. Deu para pegar de boa. Ah, é. Vou mostrar um negócio para vocês lá. Peraí. Como é que eu faço? Saio aqui da missão? Peraí, pessoal. Só sair aqui. Deixa eu salvar aqui, que eu não sou bobo. Às vezes eu preciso de algum pedaço desse arquivo. Vamos colocar 5. 1, 2, 3. Olha o tanto de lançamento que eu já fiz. Peraí, peraí. Deixa eu só mostrar isso aqui. Aqui, DCS Real. Boot Switch. Boot Switch. Atter e Fall Wall. O meia aqui, que seria o Z. No Rotas Trucks Master. Ele está desabilitado. Está desabilitado. Eu tive de habilitar o teclado. É. O pessoal do DCS, assim, toda vez que eles mexem alguma coisa, tira outra coisa. Eu até achei que era o problema do A10. Aí eu fui cá e olhei no DCS Game. Olha lá. DCS Game. Boot Switch Center. Aqui, também está desabilitado. Olha lá. Nada. Aí eu fui lá e dei um olhado no ADC Real. Boot Switch. Boot Switch Center. Aqui, olha. Nada. Fosse Correlete só aciona com esse aqui, ó. Aí eu troquei. Não. Esse aqui é o C. Cadê o Real? Não. Dois. Está aqui. Como o do Trucks Master aqui não estava habilitado, eu não sei porque eu tive de colocar no teclado. Copiou, pessoal? Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. E, principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Durante essa semana e toda, esse mês, só tem vídeo do A10. Valeu, pessoal. Obrigado. Fui. Fui.